Boana, Boana Me chama que eu vou Sou tua mulher, robô Teleguiada pela paixonite Que não tem cura Que não tem culpa pela volúpia Volúpia Boana, Boana Teu desejo é uma ordem Te satisfazer É o meu prazer Que não tem jeito O meu defeito é não saber parar Volúpia Adeus, Sarjeta Boana me salvou Não quero, Bojeta Faço tudo por amor Adeus, Sarjeta Boana me salvou Não quero, Bojeta Faço tudo por amor Faço tudo Boana, Boana Boana, Boana Mas sou carinhosa E tenho talento Pra Boemia Corre sangria Nas minhas veias Abel Pence Volúpia Volúpia Adeus, Sarjeta Boana 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 me salvou Não quero, Bojeta Faço tudo por amor Oh, adeus, sarjeta, buana me salvou Não quero projetar, faço tudo por amor Oh, adeus, buana me salvou Não quero projetar, faço tudo por, faço tudo, faço tudo por amor